Você está curtindo o Wellington, só prazer, ao vivo! Você está encostando, sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ei, porrazão gostoso, é aqui, o Eto Só Prazer, Estúdio Ponto Belo, ao vivo, hein? Porrazão do Zé Martins, é nóis! Valeu, Jonathan, obrigado pelo carinho, hein? Tamo junto! Tá vendo aí, ela já tá falando, que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando, sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização, hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido E aí, o seu porrazão vai do Só Prazer ao vivo, hein? Estúdio Ponto Belo Porró do Zé Martins, alô Caxias, obrigado pelo carinho E aí, coração apaixonado, hein? Porrazão da rodoviária Alô Caxias, obrigado pelo carinho Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonhar O cara nem sonhar Que ela tem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina Você me descobre A marquinha que eu deixei O seu cangote Obrigado pelo carinho Obrigado pelo carinho Olá, porrazão da rodoviária Minha verdade Isso é bom demais, hein? Minha amiga Mara Obrigado pelo carinho Tamo junto Bota pra tocar, meu filho Bota pra tocar É sucesso! É errado, mas é gostoso E ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara vem sonhar Que ela vem ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cancote Opa, o arrozão gostoso, hein? Estúdio Porto Belo Obrigado pelo carinho, Alomara O arrozão da rodoviária, IPA Betá É isso aí, hein? Vamos juntos, papá Ele está chegando O Wellington só pra ser O Fera do Forró Então de repente você entrou na minha vida Andava tão abatida Desde ela mais colorida A gente tinha tanto sonho parecido Com algo deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu vou Uou, uou, uou Eu não devia mais conversa Eu estou com saudade da minha pequena eu vou Uou, uou, uou Esse barreiro tá movido Tudo de saudade, amor Ei, saudade, hein? Saudade da minha terra Alô, Porto Belo, Itabira, Curicinho Obrigado pelo carinho Seu Hélito, só prazer Ao vivo, hein? Então de repente você mudou Na minha vida Fez da lápis colorida Andava tão abatida A gente tinha tantos sonhos parecido Com algo deles proibido De você ficar comigo E de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito Que tudo acabou Tantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena eu vou Uou, uou Eu não devia mais conversa Que eu estou com saudade da minha pequena eu vou Uou, uou, uou Esse barreiro tá movido Tudo de saudade, amor Uou, saudade do meu Espírito Santo Tanta de pegar a BR-101 e partir Rumo ao Espírito Santo Uou, terra boa e ponto belo no Curicinho da Mira Saudade dessa terra bonita Chama, bebê O Wellington só prazer O Wellington só prazer Ao vivo, vivo, vivo Calça apertada Volta longa A camisa é da radade O chapéu americano O meu cavalo é mangalá Camionete que baixar O solica tudo doze Olha nós aqui de novo Essa é a porta Tudo estranhado O que gosta de uma folia Calvogada e forró Até amanhecer um dia Gosto de rabo de saio Esquece que eu sou casal Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado Tchau, brigado É que nós é cowboy O Chico é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mesquente A mulher que não gostar Ela é doida Ou é doente Calça apertada Volta longa A camisa é da radade O chapéu americano O meu cavalo é mangalá Camionete que baixar O solica tudo doze Olha nós aqui de novo Essa é a porta Tudo estranhado E gostar de uma folia Calvogada e forró Até amanhecer um dia Gosto de rabo de saio Não esquece que eu sou casal Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, brigado Tchau, brigado É que nós é cowboy O Chico é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mesquente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente O trem bom é forró Cachaça e mulher Vamos embora, meu filho Puxa o fã e o sanfoneiro Porque o trem tá bom demais É forrózão gostoso O Hélio Tão Só Brasil Sucesso por onde passa Ei, porrozão é do seu prazer, hein menino Olha o estúdio Ponto Belo aí, meu filho É, porrozinho gostoso, hein Assim eu vou até amanhã de manhã Eu provo de não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de nó Acesso a porta e o meu celular Quando eu te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor, como é que me ensinou a beber? Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer? Oh, papai, esse forró é gostoso demais, hein menino Estúdio Ponto Belo Diretamente do Rio de Janeiro É isso aí Seu é do só prazer, alô Caxias Chama no piseiro, forró gostoso é com nós Eu prometi não vai te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Acesso a porta e o meu celular Quando eu te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Tu me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer? Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Tu me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer? Ei, papá Você é bom demais, hein? Osão com o é do só prazer Ao vivo Estúdio Ponto Belo Grava com nós Sucesso toque aqui Vem O é do só prazer Carimba e é top Xiii Estúdio Ponto Belo Produzindo sucesso pra vocês aí, ó Diretamente do Rio de Janeiro Alain São Cristó Chama que é nóis, papá Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-bala Com o sinto que está quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima Me chamando pra sair Ela sentou comida A gente caiu na farra Fez garrafa de mil Ficou mal intencionada Foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando foi procurar O outro ela sumiu Da rocheita O outro ela sumiu Da rocheita O outro ela sumiu Menino Mas que forró gostoso é esse? Tá gravando? Ah, estúdio Ponto Belo Diretamente do Rio de Janeiro É, esse forró pra pensar gostoso Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado O som do porta-bala Com o sinto que está quebrado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei a volta por cima Me chamando pra sair Ela sentou comida A gente caiu na farra Fez garrafa de mil Ficou mal intencionada Foi no banheiro E do nada ela sumiu Quando foi procurar Com o outro ela sumiu Da rocheita Eu nem vim, pode crer, você merece um prêmio Carrocheira, eu nem vim, pode crer, você merece um prêmio Tem mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Tem mulher mais bonita do mundo, o coração que é vagabundo Vagabundo Chama legal! Esse é o Hélio do Só Prazer, Estúdio Ponto Belo Obrigado pelo carinho, viu galera? Curtindo o sucesso do Hélio do Só Prazer aí no Facebook, no meu canal YouTube Obrigado! Grupo Só Prazer e Divulgações É... O Hélio do Só Prazer Outro é, por isso que eu falo, velho Eu não sei, só tenho um, velho A Hélio do Só Prazer Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteira na night, cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca, cê gata o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Quando o som do paredão toca, cê gata o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Gravando tudo ao rio, rapaz Respeito o homem que tem atualização Vem! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra, vendo você ficar com outra pessoa Eu não vou não Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passar raiva Tô solteira na night, cê tá batendo muito mais que o grave E quando o som do paredão toca, cê gata o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija E quando o som do paredão toca, cê gata o seu batom de cereja E o bebo se beija, e o bebo se beija Deixo daia E o bebo se beija! E o bebo se beija, é e o bebo se beija É o bebo se beija, e o bebo se confusa Porque definitividade o pebut Eu RC